Agora já foi feita a substituição, vai começar o jogo com livre a favorecer os Lobos do Carvalhau. Livre a favorecer a equipe da alvega. Quando a pé é muito comprido, aparece o jogador, mas corta a teres os Lobos do Carvalhau. Lembro que este jogo é o apuramento para o sétimo e o oitavo lugar da In Cup 2016, do Grupo A. Chuta-me, Chucholinha! Olá, para fora! Chucholinha, não tenhas medo de meter o pé, cara! Grupo A e B. É Grupo A e B, atenção! É o sétimo e oitavo, quartos classificados do Grupo A e do Grupo B. Onde é? Onde é? O sétimo e oitavo, canto! Solta, alvega! Ainda se luta ali dentro da área, mas, mas mal, ajudou alvega a mandar bola para fora. Nem rematou, nem passou a ninguém, a bola foi, não passa para fora! Aente flórica do Grupo Sétimo e oitavo, a rola foi, não passa essa... A mania final é que eu lembro? É a Zói. A Zói, 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 a Zói. Olha, foi o golo, estava descerido e não via este golo da equipe de Valvega. Valvega acaba de empatar aos 19 minutos da segunda parte. Valvega empata a partida. A Zói, a Zói, a Zói, a Zói, a Zói, a Zói. A Zói, a Zói, a Zói, a Zói, a Zói. Olha, quando agora vai atacar a equipe, agora guardarei-nos. E atacar Valvega, mas agora guardarei-nos. A Zói, a Zói, a Zói, a Zói, a Zói, a Zói. A Zói, a Zói, a Zói, a Zói, a Zói. Olha, ataca aqui para o Lobos do Carvalhau. Olha, para agora, e canto. Canto a favorecer a equipe de Lobos do Carvalhau. Atenção ao canto. É do lado esquerdo que uma ataca a equipe de Lobos do Carvalhau. Jogas para o sétimo e oitavo lugar. E agarra o guardarei-nos de Lobos do Carvalhau. Sobre uma carga e o arco habita livre. A favorecer a equipe de Lobos do Carvalhau. Para cá no meio-campo. O jogo vai empatado. A duas balas. Vai empatado, vai empatado. A qual vem que agarra o guardarei-nos? Sim, sim. O x-dai. Não, mas a equipe, a equipe. Foda-se. Bó, já está. Não, está melhorzinho. Está melhorzinho. Os guarda-me o Kiko traz aqui. Olha que a bola solta. Tem aí o primeiro golo ao cabo. O golo que eles sofrem. A bola salta, baixo vai com o dom, e a bola passa. Nem se não vou para ganhar a bola. Olha, quando vai ser marcado um canto, os ovos de Carvalhal estão a atacar mais agora, e querem ganhar este ovo. Estão a atacar mais um canto por um lado. Sequer toda a gente falha, ainda um recarga aí ao lado. Muito bem, e a carga ao lado. Na baliza, golo mega. Perigoso. Dezessete, dezessete. Dezessete está bom. Já estavam aqui a cortar, quanto tem razão é uma coisa. pra América. Bola por fora, é lançamento prolet. Tipo de bola por fora. Tipo de bola por fora! Esca o momento tirado o feimbraique de Carvalhali. gerorte! Debs pela bola por fora de Carvalhali. Quando atingimos o minuto 25 desta segunda parte, Alvega 2, Lobos do Carvalhal 2, olha, está a bandeira levantada e confirma o árbitro tirado a um fora de jogo à equipe de Lobos do Carvalhal. Bola levantada, cai na área, ainda Alvega com a bola, mas é muito, cai o jogador e perde a bola, tira a equipe de Lobos do Carvalhal, o jogador aqui à vontade, a ficar a diminuir a situação, a ficar com a bola, o jogador não alvega. Vai muito bem atacar a Alvega, além de direitos, o Mercês dá para a frente, sai o guarda-redes e ninguém, largou a bola e não aparece ninguém para introduzir a bola na barriga. O jogador que teve interferência na jogada, desistiu da jogada e a bola ficou ali a saltitar sem que ninguém aparecesse e o guarda-redes vai recuperar depois a bola e já lançou para o jogo. É lançamento para a equipe de Lobos do Carvalhal. É lançamento para a equipe de Lobos do Carvalhal. Pois é, pá, eu confundi, confundi o Hélio com o outro. É, é, confundi com o outro. Eles também são assim fortes, pá. Confundi, confundi. Mas é, pá! É, é, pá! Não quero estar lá. Estão 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 lá. Ah, pô, sem dúvida. Posso passar por mais de 20 clubes? Posso passar por muitos clubes, não é bom? Eu não tenho nada a dizer. Nunca disse mal dos inteiros, não é, pô? Não, eu digo. Só de estimações aos outros. Sim, sim. Estou feliz por causa de ficar aqui o pé, agora a minha vida, o trabalho... O que tem a ver com o senhor? E como é que tem a falar comigo ao presidente desse grupo? Olha, ataca a alvega perigosamente, ali, a bola, temosamente, não sei, aqui da área do alvega, e agora é agarrado e falta, para aparecer, e os vamos gravar. Os vamos de Carvalhalhal, não estão muito conformes com o resultado. E livre aí, afavoreceram a alvega. E aí, vai. E aí, vai. Os dois não para aí, e depois faço assim. Será que se não quer fazer um... Pois, então, já fico com a máquina. Eu depois já não faço vídeo. Eles fizeram uns golos, porque aqui com a máquina, esta máquina tem mais potência do que a outra. E ainda não tinha. Olha, toca, a bola vai sair para fora, e é lançamento para os Lobos do Carvalhal. Número dezenove, isto é bom para fazer o lançamento. Já lançado, e... Um balão, tira alvega. Olha os Lobos do Carvalhal, estão-me a atacar sempre perigosamente para o lado esquerdo. Bola, está muito bem composta já a defesa do alvega, e vai. E aí, chuta o guarda-redes. Não se quer avalhar, mas agarra o guarda-redes. Já foi a bola, hein, cara? O jogo agora está mexido. Qualquer das duas equipes quer ganhar o jogo. Porque se houver empate, eu não sei, tem que ser, se calhar na marca das grandes penalidades, que vão resolver o jogo. Ainda atrasa mais um bocado. Mas não é, senhores jogadores, é melhor desempatarem isso, para não perderem muito tempo. Como é que é? Como é que é? Se o jogo quer empatear, não é? Não consegue ver isto com o gás que... Dá bocadinho que estava o gás nem tratado, que estava a arrumar, está... Não consegue ver isto, não vai. Só se o gás estiver a dar certo na bolinha, mas se acertar na bolinha é ruim. Olha, ataca a equipe do alvega. Tira aqui o novo Carvalhal. Não sai, não sai, não sai, não sai. Não sai, não sai, não sai. Não sai, não sai. É grande qualidade para o senhor Agilio. Não sai. Não sai. Vão, vaga. Sim, sim. Sim. Sim, continuar até o palhado. Até o palhado. Vá, vaga. Não sai. Por tanto, já me informei de um programa, é melhor que os jogadores marquem alguma equipe marca um golo porque não tem que haver mais 5 penalidades e se continuarem a marcar será até o último a não marcar portanto para que isto acabe muito tarde é melhor que uma das equipes marque um golo e que desempatem um encontro até cá o lego eu também tenho que ir buscar tenho que ir buscar-o sobretudo ataca, 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 ataca e guarda-lhe-se agarra quando são passados 31 minutos de jogo da segunda parte Alvega 2 Alves Carvalhal 2 quando Alves Carvalhal ataca perigosamente mas já cortou a defesa do Alvega vindo aos jogos de Carvalhal é uma impressão minha os jogos de Carvalhal estão mais ativos mas ainda querem ganhar este jogo olha, olha, olha não, era 1 para 3 ir à defesa dos jogos de Carvalhal ainda se mexe bem enfim, o que te metes ali no meio e pronto se tiver gajo lá na frente é só contar agora é só na maveia ainda faz ali uma vistaça 2-2 ainda tens que esperar mais um bocado se eles querem voltar mas vão para as grandes penalidades ainda falta? oh, eu não acredito eu não acredito eu não acredito mas o que é tudo dizer que é fazer? o caché é bom é pá, vê lá se queres um ajudante é 2 Santos por jogo 2 Santos a pressão de pistas ah, sim, tão bem olha essa carreira sabia que está aqui no 5 vamos fazer mais um vídeo aí não, 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 não não, não, não é não, senhor eles não têm equipe este ano eles não jogam este ano não eles não fizeram equipe foi que o Paulo Futo não me disse só 2 ou 3 dias que eu estava aqui agora quando vai atacar a equipe perigosamente a equipe só do lado direito olha, ih, grande penalidade não, é pá o Arte marcou ainda bem o Arte marcou a falta 1º o guarda-rede o jogador sem querer ah, não não era não confundi o Jovem Carvalhal para o bola com a mão e a livre o Jovem Carvalhal simplesmente confundi-me agora baralhei-me agora quem é que estava no chão foi o Jovem Carvalhal que deram o bola com a mão não tenho estado muito atento ao jogo então daí essas confusões lançamento para a equipe do Jovem Carvalhal da Calvega hoje vai para casa vai para casa que ajudou a Pita mesmo ali entrou em tal árvore e já marcado o líder isto a favor dos Lobos Carvalhal toca perigosamente saiu o Ardenso e agarra isto agora já está às vezes só estão ai, chuta-me ali a cara é isso, Rui, está bom, caralhas aqui a equipe do Alvega olha o Alvega perigosamente está para cima esta área e vai lá para fora canto canto para a equipe do Alvega lá direito como ataca o Alvega mas quando há um jogador caído aqui sofreu-lhe uma volada o jogador do 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 Jovem Carvalhal uma volada na barriga mas já está recomposto canto para o Alvega aos 36 minutos de jogo aproximamos-nos do final do encontro e o jogo está empatado se por seguir empatado há a marcação de 5 grandes penalidades para cada lado canto marcado saltam vários jogadores mas a bola vai sair e saiu e é pontapé de baliza a pertencer à equipe de Globo do Carvalhal aproximamos do minuto 40 deste encontro e como eu estava a dizer há pouco tempo se na verdade prosseguir o empate vão ser marcados assim grandes penalidades para cada lado e depois prosseguirá até que uma equipe falhe portanto é mais um mais um atraso lançamento para a equipe de Lobos do Carvalhal está com o Jornos Carvalhal está com o Jornos Carvalhal e não leva a menina podia ter feito chapéu guarda-lhe não estava na baliza não está não está ali não está ali também estava há de ver aí aqui não dá para ver agora só tem recorde é pontapé da rede para a equipe de Lobos do Carvalhal 38 minutos de jogo segunda parte dois para os Lobos do Carvalhal dois para o Vega tem pouco tempo se querem ganhar o jogo tem pouco tempo para isto dispõem apenas de um minuto e poucos segundos fora o tempo se o quarto vai dar de segundos 39 minutos de jogo segunda parte dois para o Vega dois para o Jornos Carvalhal quando o Vega vai fazer uma substituição já feita a substituição não ainda não é agora vi o jogador a correio e já tinha sido feito a substituição agora sim feita a substituição ataca ao Vega e lançamento para o Vega novamente já lançada a bola agora é um livre ainda longe da baliza mas já pode levar algum perigo já pode levar um perigo para a baliza da equipe de Lobos do Carvalhal necessita-se de um golo para que não haja empate é para irmos jantar mais cedo livre do lado esquerdo como ataca a equipe de Alvega tudo a posto vem marcado vem marcado e o guardariz agarra flitei com ele e ele disse sim senhor esta é minha agarrou e já põe para a frente olha atingimos o minuto 40 agora vamos jogar apenas o tempo que o árbitro der de descontos o minuto 40 o tempo de remontar já está ultrapassado e o empate persiste dois para o Vega e dois para Lobos do Carvalhal portanto é o tempo que o árbitro vai dar descontos também já são já passa das 8 horas tempo que estava previsto para o outro jogo entre o o quinto e o sexto lugar neste In Cup 2016 a equipe de Rossiense vai afrontar aqui neste campo o número 3 do Rousseau Solutejo cidade esportiva de Ebrantes a equipe de Rio de Moinhos apuramente para o quinto e sexto lugar olha está que ao Vega ao Vega quer resolver o jogo pode resolver pode resolver e aí vai olha não o árbitro não sinal dessa maneira o árbitro não vai dizer nada também não vai perceber também não vai perceber não vai perceber que o jogador teve uma boa oportunidade outra vez para marcar o ao Vega já duas vezes podia ter resolvido o jogo e não resolve estamos com 42 minutos de jogo da segunda parte dois para cada lado dois para o Vega e dois para a equipe de Lourdes do Cirovallão